Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa maravilhosa peça aqui, ó. A nossa blusa top luxo. Olha só que linda que é. Blusinha de lã. Nós vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal. É rapidinho. Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificada e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face e meu Instagram particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então. Mas antes, roda a nossa vinheta. Então, bora fazer a nossa blusinha top luxo. Bora lá. O tecido que a gente vai usar é um malha tricô. É malha tricô, tá? Todinha em malha tricô. Lá da Felipe Malhas, tá? Aqui a gente vai usar preto. E esse aqui, ó. Tá? Malha tricô, tá bom? Tudo da Felipe Malhas. E a outra, vocês viram no vídeo. Ela é rosinha com esse aqui, né? Com esse tigrado aqui. Também malha tricô, tá? Tudo da Felipe Malhas. Se precisar de tecido, é só chamar a Jo aí. Eles tem uma variedade de tecido. Tem uma seleção só de moda pet. Maravilhoso os tecidos deles. Todas as cores. Tudo e qualquer tecido que você precisar. Tá bom? Tecidos e aviamento. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Esse molde aqui, você vai cortar uma vez dobrado. É as nossas costas, tá? A nossa frente, uma vez dobrado também. As nossas manguinhas agã, duas vezes, tá? Esse aqui é a nossa gola, tá? É uma gola alta, tá? Uma vez dobrado. Esse aqui é a parte que vai na barriga, né? Na barriga e a parte da gente fazer o nosso cachecol. A gente passa na barriga e o que sobrar, a gente faz o cachecol, tá? Uma vez dobrado, tá? E aqui é os nossos punhos, tá? Duas vezes dobrado. Punho da manga, tá? Você vai usar também uma fivelinha assim. Pra nós... Tá colocando o nosso cachecol, ok? Então, bora lá. Vamos fazer a nossa peça. Vamos pegar a nossa frente aqui. Vamos pegar a nossa frente. As nossas mangas, frente e costa. Nossas mangas sempre tem frente e costa, tá? Hagran mesmo. E cuidem pra não colocar errado, tá? Frente aqui, costa é mais comprido aqui. Frente menos comprido aqui, tá? Bora lá. Menos comprido aqui. Uma vez com avesso, direito com direita, a gente vai ligar as nossas manguinhas aqui. Frente menos comprido aqui. Vamos pegar as nossas costas. E aqui a gente vai pegar as nossas mangas aqui nas nossas costas, tá? Frente menos comprido aqui. Insta Here. Frente menos comprido aqui. Re..? Confio da linha. Prepara tomar bola aqui. Triton de linha no64. Frente menos comprido. Retira 2 partes. Resita ser frameidas com direita que é o sol. Aqui, pregamos as mangas, né? Se você quiser passar na overlock, é bom, tá? Porque aqui a gente tá usando com malha tricô. A gente tá trabalhando com malha tricô. Porém, a malha tricô da Felipe Malhas é maravilhosa. Ela não desfia, né? Então, também não há necessidade. Aqui, vamos pegar a nossa bola. Passar a costura, né? Ver onde é que é o avesso, onde é o direito aqui, tá? A avesso aqui. Passar a costura aqui, ó, tá? Tá? Passar a costura. Passar a costura. Costura com costura aqui, a gente vai dobrar assim, ó. Como se fosse um punho, tá? Assim. Ok? Aqui, a gente vai pegar essa costura aqui. E vai colocar uma dessas costuras aqui da manga, tá? Pra não ficar aparecendo. Se você quiser colocar atrás, pode colocar. Eu não gosto, tá? Eu gosto de colocar uma dessas costuras aqui da manga. Acho que o acabamento fica melhor, tá? Geralmente, eu coloco na manga aqui de trás. Mas, você pode colocar aqui no meio também. Aqui no meio também, tá? Então, vamos colocar aqui no meio, tá? Não é preciso puxar. A bola vai dar certo, tá? E vamos pegar aqui em anel a nossa golinha. A bola vai dar certo, tá? A nossa golinha tá pronta. Agora, vamos colocar os nossos punhos, tá? Tá? Vou colocar os nossos punhos aqui, em nossas mangas. Também não precisa puxar, tá? Tá? Mesma coisa como outra manga. Outra manguinha aqui. Você pode enfeitar essa peça, fazer um laço pra pôr na frente ou nas costas. Agora, vamos fechar o nosso lado aqui. Punho com punho aqui. Costura debaixo do braço, costura debaixo do braço. Como eu disse pra vocês, tem overlock, quiser dar acabamento na overlock, é melhor, tá? Não tem, tem zigue-zague, dá acabamento na zigue-zague. Acabamento é importante. Não tem nem zigue-zague, nem overlock. Pode deixar assim, por quê? Essa malha tripulante da Felipe Marques é ótima, ela não puxa fio. Agora, aqui. Aqui, a gente já vai pegar e passar o nosso, nossa parte da barriga aqui, tá? Não precisa puxar muito mesmo a coisa, tá? E o que sobrar, a gente vai fazer o cachecolzinho, tá? Tá? Vai passar até aqui, ó. Tá? Aí, se você quiser fazer pra menino, é só você não fazer o cachecol, né? Vamos fazer o cachecol virar pras costas. E aí, vamos lá. Tchau. E esse que sobrou, a gente deixa ali. Assim. Agora, a gente vai juntar aqui, tá? Punho com punho aqui, costura debaixo do braço, costura debaixo do braço. E aqui também, ó, ribana, ribana não, ó. Aqui é o barradinho de baixo com o barradinho de baixo da nossa lã tricô, tá? Esse é o tamanho 3, tá? Essa beca, ela é confortável, ela é grandona mesmo no corpo, pra ficar bem confortável. Veste muito bem esse corte raglan aqui, tá? É um corte diferente das outras raglan nossa. Tchau. 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 Como eu disse, você pode tá passando na overlock, né? Aqui, a gente já fez. Agora, vamos fazer o nosso cachecol, tá? Então, vamos passar uma costura aqui, tá? Certinho aqui. Tchau. Vamos lá. E vamos passar uma costura aqui também, tá? E agora, vamos virar a nossa peça aqui. Aqui, vamos colocar pra dentro. E vamos despontar. E agora, vamos lá. Vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos passar uma costura aqui, pra ele ficar certinho. Vamos arrumar aqui na nossa peça. Aqui, na costura de trás aqui, que a gente colocou no meio, lembra? Na costura, a gente vai arrumar certinho aqui, ok? E passar uma costura aqui, pra prender o nosso cachecol aqui atrás, tá? Vou colocar a mão aqui pra mostrar pra vocês. Vou passar um arremate aqui, tá? Arremate aqui, ó. E aí, ó. Arremate aqui. E aí, ó. E aí, ó. E vamos colocar a nossa... Nossa, a fivela aqui. Aqui. Aqui eu dou um ponto, tá, gente? Porque eu gosto de deixar Aí eu só Vou um tanto aqui Tá? Então ficou assim, gente Olha só que lindinha que ficou Olha só Ficou maravilhosa essa peça Combinou muito, né? Ficou linda, 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 linda Olha só Se quiser colocar um strass Mais enfeite Fique à vontade, tá? É uma peça que ela veste muito bem Uma raglão maravilhosa Um corte maravilhoso Ela veste muito bem, tá? Então Esse foi o vídeo de hoje, gente Olha só Eu amei, amei o resultado Espero muito que vocês tenham gostado Porque eu amei, né? Eu amei o resultado Também tem essa aqui Você pode estar fazendo com várias cores E é uma peça que vende muito agora no inverno Tá, gente? Então Por hoje é só Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Precisando de tecido Esse tecido que a gente usou aqui nesse vídeo São tecidos lá da Felipe Malhas É a Malha Tricô Então vocês entram em contato com a Felipe Malhas Eles têm uma variedade de tecido Entram em contato com a Jo E tenho certeza que ela vai ter um grande prazer em atender vocês Tá bom? Então entram em contato com eles aí Não é só Malha, tá? Eles têm uma variedade de tecido Eles têm uma sessão especialmente só para moda pet Tá bom, meus amores? Então por hoje é só Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso Então bora fazer muitas roupinhas pet Bora caprichar aí na modelagem pet Bora caprichar na produção de roupinhas e acessórios pet Tá bom? Eu amo muito vocês Tchau, tchau Até a próxima Fiquem com Deus Beijos Tchau Tchau